O Caio, eu quero te apresentar o seu menor fã. Olha só aqui, Davi, meu filho, tem 3 anos de idade e ele não para de ver seus vídeos agora. Eu sempre vi, sou seu admirador, conheci o Evangelho por meio da sua vida e sou seu grande fã. E eu sempre assisti, eu acho que ficou na lista no YouTube, os seus vídeos e ele mexe, põe os desenhos que ele quer o tempo todo, mas aí eu acho que ele descobriu e gostou dos seus vídeos também, ele vê sem parar agora. Agora eu não sei se ele gostou dos temas que você ensina, ou se é por causa das letrinhas, que ele gosta muito quando passa as letrinhas embaixo, aí ele põe e tira os vídeos assim, vários vídeos um atrás do outro. E é isso, tá? Amo muito o seu trabalho, mandar um abraço para você, para o Braulio, para toda a sua equipe e obrigado por tudo que você faz para as nossas vidas. Você abençoa muito a minha vida com os seus ensinos. Tchau, tchau. Puxa, Davi, Lucas, coisa linda, meu filho. Muito, muito confortável. Eu fico com você, papai querido, e meu filho na fé, no evangelho e na boa nova, e o seu filhinho. Ele deve gostar também dessa cara, dessa cara aqui. As crianças gostam, gostam. Essa é uma das maiores bênçãos da minha vida. Desde novinho, Eu sempre fui amado pelas crianças. Essa é uma alegria, um galardão da existência, esse não tem nada mais precioso do que você ver, que é onde você chega, as crianças te olham, elas te olham, elas gostam de ti. Do outro lado da mesa, assim, no restaurante, elas te olham, aí você faz assim, daqui a pouco elas estão na tua perna, é uma delícia. Ah, é muito gostoso. Beijo pra vocês. E todos, mandem pra nós aqui. Os seus vídeos fazem bem ao nosso coração. Enviem, mande hoje, grave agora. Vem me ver TV. O canal é você. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto